Fala aí pessoal, aqui é o Venom Xtreme, mais um vídeo do Venom e os Aventureiros Galera, eu vim aqui pra baixo na mina, por quê? Porque eu preciso encontrar diamantes Encontrei aqui 4 diamantinhos E agora eu vou subir e fiz também, tipo, um novo esconderijo Isso aqui tá muito perigoso Isso aqui tá perigoso, deixa eu sair daqui Ai meu Deus, isso aqui tá tão perigoso Essa mina aqui é muito boa, tem aqui ouro, eu não peguei ouro Porque de momento eu não preciso, mas tem aqui também outro caminho que eu explorei E tá tipo uma ravina galera, olha só Tá mesmo muito bom aqui E foi onde, ai, eu estive explorando mais No outro episódio eu tentei fazer o Animal Bike usando os ovos Que eu nem lembro o que que ia nascer Mas ia nascer, ah, ia nascer um coelho, um coelhinho da Páscoa Mas o nosso mod, o Animal Bike aqui do servidor E dos nossos... E no nosso próprio Minecraft Tá desatualizado, nós não atualizamos ainda Porque vai dar um pouquinho de trabalho Tá mexendo na nossa pasta Minecraft E no jar do servidor E nós deixamos estar ele desatualizado mesmo Então nós vamos ter que fazer outro tipo de Animal Bike Deixa eu quebrar aqui Deixa eu ver Um, dois, três Exato Eu fiz outro esconderijo Porque aquele maldito do Feromonas Encontrou esse nosso lugar, né? E eu vou levar As coisas boas que eu tenho aqui Tudo pra lá galera A cela A cela é muito precisa A nossa armadura de Shine TNT Exato Isso aqui Mais Madeira É muito preciso Comida é o essencial Exato Eu acho que eu vou levar mais comida, galera Hum... Franguinho fica aí Vidro Eu quero levar tudo que eu puder agora Essa porta de ferro fica Essas folhas de momento ficam também Deixa eu ver aqui Hum... O balde vai comigo E aqui Ah, e aqui tem minhas picaretas Bom Ferramentas de diamante Eles não podem mexer Por isso Isso vai ficar aqui Eles só podem mexer em coisas Que não são de diamante Deixa eu ver Ah, eu vou colocar aqui Um chapéu de Shine E uma botinha Exatamente Yeeey Deixa eu ver Ah, tem aqui ainda Cinco madeirinhas Madeirinhas não Pedra E vocês vão ver Onde está agora A minha Nova Casa, galera Secreta Deixa eu Ir pra lá Ah, deixa eu comer Que eu tô ficando com fome Tô com fome Quero Larica dos moleques Nossa Quase todo episódio Eu canto a música dos molequinhos Deixa eu dar aqui um F5 Pra vocês verem O Venom subindo Esportivamente Ai Mais um F5 A gente Nós colocamos o Onde está o Venom Aqui Nós colocamos o Smart Move E quase não usamos O pessoal disse aí E é verdade Mais ou menos É A minha casa fica na direção, galera De onde eu morri E a lojinha Olha o Venom subindo aqui Esse Smart Move é muito fera A lojinha Que o Feromonas Caiu da outra vez Explodiu Eu Reconstruí Eu vou dar aqui um F5 de novo Pra nadar Eu acho muito bonitinho Vendo nadando Olha que fera, meu Esse Smart Move é muito fera Ok Deixa eu tirar disso Vou colocar a visão normal Eu reconstruí Aquela Lojinha Que havia explodido Por quê? Porque Só o Feromonas Que sabia Da loja Eu acho Ainda falta o Dr. Master E o Jarvos, galera Caí aqui na armadilha Tomara que venha um deles Pra aqui Ó E eu Eu Ai Eu coloquei madeirinha em volta E tapei Que buraco tava aqui Deixa eu falar com eles Não se esqueçam Da loja Exato Tomara que alguém venha aqui na loja Olha o Master Tomara que o Master venha Enquanto isso Vamos lá pro nosso esconderijo secreto Galera Deixa eu vir pra aqui É tão secreto Que nem eu sei mais onde é De tão secreto que ele é Meu Deus Eu podia ter marcado E não marquei Dammit Tá ficando de noite Ó Ó o Feromonas Fuuu Ah é aqui É aqui galera Eu lembro que tinha Essas canas de açúcar O Feromonas tá fazendo fú Porque ele já sabe Maldito Tomara que ele não escreva aqui no chat Que a loja é uma armadilha Eu vou dizer O Feromonas já fez lá trocas E gostou Exatamente O Feromonas já fez lá trocas Trocas E gostou Carinha contente Que é pra eles pensarem que é verdade Olha só galera Olha só Onde tá a nossa Ai Pensava que era alguém Ai 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 Eu vou entrar aqui dentro de casa rápido Olha só Eu fiz aqui uma trap Dó Sou um cliente satisfeito Viu O Feromonas tá colaborando Nice Deixa eu fechar isso Se alguém entrar Eu escuto Ai fecha vendo O maldito Por que que não tá fechando Ah Fechou Beleza galera Eu já coloquei aqui o baú Está vazio E coloquei também Essas duas fornalhas Deixa eu guardar O que que eu vou guardar Vou guardar picareta Stick Isso aqui Beleza Eu vou guardar as minhas coisas Principais Eu trouxe a cela Ah trouxe A cela tá aqui Exato Diamante Armadura TNT O que que eu vou andar Eu vou andar só com A espada de diamante Ah Eu ia fazer uma flecha explosiva Galera Vamos voltar lá em casa Que eu vou fazer uma flecha Que explode Se eu encontrar algum cabeçudo Eu mato eles Com uma flecha explosiva Deixa eu colocar aqui uma carne Para cozinhar só Rapidinho Eu escutei Aquilo explodindo Ou é impressão minha Carvão Nossa eu deixei tanto carvão Lá na outra casa De certeza Deixa eu colocar aqui 12 E Esses outros 12 Eu coloco aqui Deixa eu ver se tem mais comida Para assar Tem essa carninha Beleza Eu vou assar essa carne Também de porco Nice Very nice Deixa eu botar uma carninha Exato Assim eu já vou com 3 E já Já meio que me garanto Será que está de noite? Ai Eu estou escutando Barulho dentro da água Galera Olha só Vocês estão ouvindo? Estou escutando barulho dentro da água Será que tem algum maldito aqui? Eu vou ficar aqui Assim Escondido Se eles entrarem Eu dou espadada na cabeça Com a minha espada de diamante Seus malditos Dessa vez eu não vou morrer Beleza Deixa eu pegar aqui Beleza A carninha Vambora galera Eu vou com o shift apertado Eu acho que esse barulho São os esqueletos Morrendo Exato Tem ali um esqueleto É perigoso ir lá para a casa de noite Galera Mas tipo A pólvora está lá em casa Na casa velha Droga Eu vou Eu vou Se eu encontrar alguém aqui pelo caminho Eu mato Corta a cabeça Por que? Eu quero fazer uma flecha explosiva Galera Que a flecha explosiva É muito explosiva É muito boa Eu vou passar longe Da Da casa Da lojinha Por assim dizer Fiz trocas com alguém Ui Será que ele está na nossa casa? O master Ele está falando que fez trocas com alguém Galera E a loja está aqui intacta Maldito Eu vou lá para casa Ai tem ali um creeper Creeper não vem aqui por favor Creeper Eu sou teu amigo Não sou teu amigo não Fica para aí Tomou um ignorante Eu vou lá em casa Ai Está de noite ainda Eu posso matar Só preciso encontrar alguém O esconderijo do Venom está aqui Galera Eu só estou voltando aqui nessa outra casa Porque eu preciso mesmo da pólvora Do Gunpowder Gunpowder Do Creeper Tem ali um esqueleto Beleza Eu tenho que ficar atento para ver Ai quem está atirando Ai é um esqueleto Beleza Se fosse algum sobrevivente Era pior Galera Ai 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 Hoje Faz um ano que o canal foi fundado Galera E amanhã vai ter um vídeo especial Exatamente Hoje é 29 Faz um ano galera Que eu criei o canal Só que o vídeo especial Vai entrar amanhã Com os filhotinhos do Cascão Yeee Será que ele entrou aqui em casa? Eu vou fechar a porta Se eles entrarem Eu escuto o barulho Olha bem A pólvora Eu acho que está Aqui Espera aí Deixa eu contar Exato Exato Eu acho que a pólvora está aqui nesse Galera Está aqui Oito pólvoras Nice O que você tem aqui Exato Um, dois Eu sempre guardo Essa pedra lisinha Tem alguém aqui embaixo Tem alguém aqui embaixo Tem alguém aqui embaixo Olha ali Eu estou vendo o nome Ai Ele vai vir para cá Quem era a casa de pedra? É o master que está aqui Galera Olha ali É o master que está aqui Ai Eu estou vendo o nome Será que ele está aqui? Ele está vindo para onde? O maldito está se aproximando Olha ele está aqui embaixo de mim De novo? Não acredito Eu vou Mas é Fazer aqui a minha picaretinha A minha picareta não A minha Exato Isso aqui Com pólvora Não é assim não? É o contrário então? Ai Não sei como se faz Dammit Ai É perigoso estar aqui É muito perigoso Eu vou fechar isso aqui Exato Assim se alguém chegar Eu escuto entrando dentro de casa Porque eu não lembro como se faz Será que é assim? E uma flecha no meio? Ah Não é Não lembro Não lembro Eu tenho depois que ver no No mod Como se faz No tópico do mod Beleza Sabe o que eu vou fazer Galera Nossa Que escape Maldito O que eu vou fazer Vai ser o que? Eu vou lá em cima Naquela torre Onde eu roubei os itens E vou pegar o último baú Que tá lá em cima Que eu não tinha pego ainda Exatamente Mas tá de noite Entrar naquela Ai Eu vou dar aqui um pause galera Pra Pra ver esse Skype Maldito Beleza Já parei O Skype Ai E eu vou lá Naquela torre Na torre que nós fomos A primeira vez galera Sai Sai daqui Será que ninguém vai Na nossa loja de trocas não? Já tá de dia Beleza Já tá de dia Já posso andar aqui Tranquilo com a Mosquilo De boa na Lagoa também Vamos subir aquela torre galera Pegar o último baú Que tá lá em cima Tipo Eu vou fazer um Animal Bike Mais um Animal Bike Que eu preciso Olha ali o Master Vou dar uma fechada ali Ai A Araia do Inferno A mesma coisa aconteceu Quando eu vi ProMoney Bom Eu vou dizer o Master Cuidado com o Creeper Com o Creeper Master De dia A gente não pode se atacar Eu vou Vou dar um Oil Master Se ele me atacar Eu mato ele Deixa eu ver Dá um Rei Rei Anda na torre Anda na torre Um instante Olha o Master Ele já fez o Animal Bike Dele Maldito Ai o Maldito Já tem um Um cachorrinho Um cabeçudinho Que bacana Bora então lá Master Eu quero pegar o último O último baú Que tá lá em cima Mas é complicado Aquele mestrão Que tá lá O Master Maldito Já fez um cachorrinho Ai que vontade De ver o vídeo dele Pra ver ele fazendo O Animal Bike Mas não posso ver Nós combinamos Que não íamos ver O vídeo Um dos outros Nós podemos no máximo Ir lá no vídeo De um do outro E dar um like E favorito Já tô na torre Tô na torre Nós podemos no máximo Ir lá e dar um like Favorito No vídeo E antes que termine A intro do canal A gente sai Nós combinamos Não íamos ver O vídeo Um do outro Mas eu tô curioso Pra ver um Master Fazendo Esse cachorrinho Maldito Cachorrinho verde Pequenininho Cachorrinho anão O chefão tá aqui Galera Mas parece que tá bugado Ai tomara que ele não viva Ai 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 Deixa eu vir pra aqui Yes Mais diamante TNT TNT Muito TNT Bolo Uma espada Uma espada De ouro Tô pimp agora Yes Era o diamante Que eu queria Galera Era o diamante Que eu queria Ai deixa eu fugir Oi O chefão tá bugado Eu vou matar ele Ai Desbugou Ai vai me matar Vai me matar O maldito Chefão maldito Por que que vai me matar Pra ele não me roubar Bom galera E esse vídeo Já vai ficar por aqui Porque nós combinamos Gravar mais ou menos 15 minutos cada um Olha o lobinho Melhor ter os cuidados Maldito Não eu não acredito O master não vai roubar não É Até porque Não se pode roubar né Durante o dia Só durante a noite Bom galera E Deixa eu dar aqui Um F5 Beleza Esse vídeo Fica por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado galera Se vocês gostaram Clique aí em gostei Se gostaram bastante Favoritem o vídeo Que isso ajuda muito mesmo E eu agradeço Imensamente Minhoca extreme galera Ui tô passando Embaixo da árvore O verão tá bonitinho Gatinhando né Olha pra ele Que bonitinho Ai por que que Essa neve Tá me atrapalhando Bom galera Muito obrigado Pela companhia De todos vocês Um grande abraço Fiquem bem Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho